A presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer vai apresentar um projeto de lei em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde para a criação de centros de diagnóstico precoce da doença. O representante da Fundação do Câncer apresentou o panorama de oncologia durante reunião da Frente Parlamentar. Segundo o estudo, a doença é a segunda maior causa de morte no estado e somente no ano passado cerca de 69 mil pessoas foram diagnosticadas com câncer. O grande gargalo hoje, talvez um dos maiores no sistema de saúde, é a questão de se conseguir acesso a se fazer um diagnóstico. Uma vez tendo feito o diagnóstico, é fundamental que ele seja rapidamente encaminhado para a rede de saúde, para que possa então ser submetida aos exames finais e poder então ser submetido a melhor tratamento. O diretor disse ainda que a Fundação vai inaugurar em maio um hospital no Meier, com alta tecnologia médica, corpo clínico especializado e abrangência completa de serviços em oncologia. O hospital foi totalmente reformulado para ser um hospital oncológico, ele tem 80 leitos, vai atender pacientes para poderem ser submetidos a tratamento cirúrgico, a quimioterapia, a radioterapia. Em maio, possivelmente ainda a gente não tenha a data fechada, mas no final de maio a gente vai divulgar com antecedência. O hospital abre para atender a população com diagnóstico de câncer ou com suspeita de câncer. Nós vamos atender a saúde suplementar e também atender os pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo o estudo apresentado pelo Unidos pela Cura, o câncer infanto-juvenil representa 3% do total de casos estimados para a população adulta. E apesar de evoluir rapidamente, com atendimento ágil que permita o diagnóstico precoce e tratamento adequado, as chances de cura podem chegar a 85%. O superintendente do Instituto Ronald McDonald falou sobre a atuação da instituição com o projeto Casa Ronald, que tem capacidade para atender 53 crianças e acompanhantes. A criança quando vai para Casa Ronald McDonald, ela não vem com uma... não é alguém que chega, bate na porta e chega. A Casa Ronald tem convênio com praticamente todos os hospitais do Rio de Janeiro. Inca, Hemorrio, enfim, todos. Hospitais estaduais e federais. E a assistente social, após fazer uma triagem dessa criança, ela encaminha para a Casa Ronald. Tem um convênio e esse convênio é para a ida e a volta. E durante o tratamento ela fica hospedada com direito à alimentação, transporte e hospedagem gratuita, sem pagar nada. Na verdade, quem recebe somos nós, que aprendemos muito com as famílias. A presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer, deputada Ana Paula Rechuan, disse que o diagnóstico tardio e a demora do tratamento são os principais gargalos enfrentados pelos pacientes. E que por isso vai apresentar um projeto de lei formulado em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde para a criação de centros de diagnósticos precoces de câncer. Já existe uma estrutura chamada Unacom, que é uma estrutura de credenciamento federal, ou seja, recebe recurso para tratar câncer, para receber os pacientes do câncer. Já existem várias no nosso estado. A proposta do projeto de lei é que essas estruturas, elas não sirvam só para receber o doente que já tem diagnóstico de câncer, que elas sirvam para receber o doente com suspeita de câncer. E ali ele possa fazer todos os exames de forma rápida. E ele serviria para atender os dez principais cânceres, que são os mais comuns. Câncer de pele, câncer de tireoide, de mama, de colo de útero, de cólon, de reto e de próstata.